Disputa, história, paixão, orgulho. Vamos rever os maiores confrontos do futebol. Bem-vindo ao Rivalidades. A seguir, talvez não exista rivalidade maior no mundo do futebol do que o clássico argentino entre Poca Juniors e River Plate. Três minutos e meio, van do segundo tempo, perde River 1 a 0, se equivoca Ledesma. Le queda a brota para Marco Rubens, le tirou ao área e está Rosales. ¡Va, gol! ¡Gol! De Boca, Pablito, Ledesma, Pablito, Ledesma. A los 55 segundos, Ledesma, mete o primeiro para Boca, gana Boca. ¡Gol! ¡Gol! Se você pensar na Argentina, a primeira lembrança que vem à cabeça é o tango, dança que foi criada em Buenos Aires no começo do século XX. Mas existe outro produto de exportação que é o futebol. Não menos apaixonante, não menos cativante. A expressão mais pura do futebol argentino acontece no clássico entre Poca Juniors e River Plate. A partida que eles chamam de super clássico. Este é o único clássico a nível clube que paraliza o pensamento do país por 90 minutos. Não há nada no mundo que se compare com a pasão que genera em River e Boca. É incrível. Está claro que de essa maneira como o conhece todo o mundo, tanto a Boca como a River. E cada dia te quero mais! É um clássico caliente, que tem muita adrenalina, e essa classe de partida a mim sempre me gostaram. E mais quando era contra Boca, o clássico sudamericano, né? O clássico remete muitas vezes para o lugar onde nasceu o tango. O lugar é literalmente a boca do Rio da Prata, onde milhares chegam buscando vida nova na Argentina. Então o Caminito, a área ao redor do porto, virou um verdadeiro caldeirão cultural da Argentina. Essa foi a origem do Boca Júnior, o clube que também é chamado de Os Genoveses. Foi em 1905 que cinco imigrantes italianos fundaram o clube que ficaria conhecido mundialmente como Boca Júnior. Boca, por causa da vizinhança Júnior, graças à influência britânica no futebol da época. E desde aí, Boca toma o azul e o que chamamos atualmente, que se começou a utilizar em 1908. Nesse mesmo período, outro time buscou inspiração no porto. Os containers britânicos chegavam em vários navios e traziam mercadorias da Europa. Eles tinham uma inscrição indicando seu destino, River Plate. Então, dois times foram criados no bairro. Mas só existia espaço para um deles. Também estuvo, em seu momento, River Plate, em este mesmo bairro, onde tiveram que jogar um partido para ver quem se quedava e quem se tinha que retirar do bairro. Graças a Deus, Boca lhe ganha e River se tinha que ir deste lugar. E Boca queda como dueño legítimo do bairro e começa a construir esse estádio. Fechou a vizinhança indo para os subúrbios de Nunes e o superclássico que estava criado. Com o tempo, os dois iriam se tornar as instituições mais representativas do futebol sul-americano. O River Plate no estádio Monumental, onde a final da Copa do Mundo de 78 foi disputada. E o Boca Juniors em La Bombonera, que treme com agitação sempre que acontece um clássico. É a salsa do futebol. É uma das coisas, ou a coisa, melhor dito, que mantém vivo o futebol argentino. E se não há Boca-River, não há futebol. Como Peñarol Nacional, como Fla-Flu, Real Madrid-Barcelona. Em todas as cidades que eu te disse que se vive a rivalidade, em todos os países se vive o River-Boca. Seas ou não hincha de River ou de Boca, está toda a gente expectante desse partido. Na década de 40, o River Plate tinha um time que era chamado de A Máquina. E com estrelas como Alfredo de Stefano e Omar Sivori, o River sempre foi o clube associado ao futebol de categoria. O domínio dos clubes nunca foi o clube associado ao Fla-Flu. E não quer dizer que o Galagón quer vencer nosso campeão. O apodo de Millonário, eu acho que vem por as primeiras adquisições que fez o River em seu momento, que eram muito importantes. Mas me parece que também ele ficou a Millonário como um toque de distinção, supostamente como um tipo de bastão legal. Era um refinado. O domínio dos clubes nunca foi constante. O River foi melhor na década de 50. Boca dominou os anos 60. Mas nas décadas de 70 e 80, o River voltou a ser o melhor com Norberto Alonso. Eu tenho a grande satisfação de ter jogado, para mim, no equipamento mais poderoso, no equipamento mais importante, quase te digo. Marquamos uma época muito importante dentro da história do futebol argentino e dentro da história do River Play. River fez como uma revolução no país. No momento em que no futebol argentino, abundavam os bons jogadores. E sobressaliam eles. O Boca também teve muitos momentos. Eles dominaram nos anos 60 e foram campeões sul-americanos mais vezes que o River. E com o símbolo maior do futebol argentino, eles tiveram aquele que alguns acreditam ter sido o maior jogador de todos os tempos. E aí, Córdova, cerca Maradona. Aí vai o cambio, buscando a atenção. O deixou solo. Maradona, Sorbarco, solo vai pegar, gola, solo vai pegar, le pego. Gol! De Boca, vai. Maradona, le pego, gola. Maradona, le pego. Maradona, le pego. Maradona, le pego. Maradona, le pego. Amigo, Armando Maradona. Com o passar das décadas, o Boca dominava um ano e o River outro, na briga pela supremacia em Buenos Aires. Todo o título vencido acrescentava para a paixão que ronda o superclássico. Papá Noel, le dicen, Santa Claus. Sabia a boca que le dicen Santa Claus? Porque são rojo ou blanco e não existem. Não existem, não existem, de verdade. Sou de River e não me arrepiento, aunque não se pode ganhar amanhã. Como meu filho, meu filho e meu avô. Eu sou de ríos, me acompanha. O ser hincha de ríos é parte de minha identidade. Os torcedores do River realmente acreditam em sua superioridade e essa separação é aceita na sociedade argentina. Os torcedores do Boca representam o povo e os do River são os filhos da classe média. A torcida apaixonada do Boca ficou tão famosa quanto o clube, conhecida como a 12. E aqueles que já vestiram a camisa nunca esquecem o apoio que tiveram. Como o Norberto Madruga, um dos mais famosos atacantes do Boca. Eu acho que Boca é um fenômeno social. Eu he jogado em Brasil, he salido campeão em Brasil com Palmeiras. Eu he recorrido bastante com o futebol, mas Boca é algo fora do normal. Não é igual, nem se parece nada a qualquer outro clube aqui ou do exterior. A este futebol querem venir todos, a esta pasión querem venir todos, a esta bombonera querem venir todos. Aqui os estrangeiros pagam a entrada mais cara, te pagam miles e miles de dólares por uma plateia, fazem excursiones para venir acá. Este é um lugar místico, histórico. É uma religião, Boca. Eles cantam, torcem para o clube e fazem piadas com os rivales. O Boca chamou o River de as galinhas. Isso começou em 66, quando o time deixou uma vitória de 2 a 0 se transformar em derrota na final da Libertadores. Eu acho que não é questão de galinha. River está cansado de ganhar campeonatos e de ter bons equipos, assim que são dito, mas eu não acredito nessas coisas. Há uma história detrás dessa paródia que se arma, que dizem galinha, que dizem... Há uma história muito grande e reconhecida no mundo inteiro Mas os fãs do River também não deixam de provocar. Perto da Bombonera existiu uma fábrica que usava esterco de cavalo para construir tijolos. E os fãs do River sempre dizem que a torcida do Boca fecha. Há um sentimento muito forte do Hencha de Boca, que se chama Bostero. Na cancha tem muito fã olor, todos os Hencha de Rio teriam que ter um desses. Os fãs do repartem e todo o mundo tem que ter um. Boca tem sérios problemas de genestética. Tem grandes triunfos, grandes logros, uma história hermosa de um bairro de imigrantes. E tem coisas que são feias. A cancha é feia, é um asco. É horrível, não tem forma de estádio. De um lado parece o Cruzeiro do Amor, depois um barco que vai circulando, e do outro lado parece uma canchita. Isso pode ser questão de opinião, mas existem algumas minorias do futebol argentino, grupos que vão além da rebeldade sadia e que existem entre os dois clubes. São os hooligans conhecidos como Barras Bravas, uma verdadeira frente criminosa que se juntou ao futebol argentino. O hincha é a expressão genuína, e o Barra Brava é um mercenário. O Barra Brava tem um vínculo com o clube que vai muito mais além da camiseta, é mais, a camiseta é a menos importante, tem que ver com as prebendas, com o poder, com o que recebe, com o status, com a sensação de pertenecer. Não me gostam os tour Adrenalins que fazem com as barras bravas, porque a barra brava não representa o hincha do futebol, nem o de Boca, nem o de River. E essa é a semana para os verdadeiros fãs, a semana do derby. O Boca não estava muito bem no campeonato, mas pelo menos eles tinham a chance de vencer o Super Clássico. Essa pode não ser uma das melhores equipes do Boca, mas com certeza eles iriam mostrar garra para jogar o derby. Eu acho que tem bons jogadores e que se está formando um bom equipe que tem que ir subindo escalões para poder obrar o campeonato. O homem-chave para o Boca Juniors era Juan Román Riquelme, que estava de volta à Bombonera depois de anos na Europa. Mas não foi só Riquelme que se destacou naquela semana. A cidade de Buenos Aires em semana de Clássico é inigualável em termos de pressão e intensidade. Há muitos anos se acostumbram e alguns conviven com essa pressão e com essa exigência. Alguns que eles superam e ficam no caminho do que é Boca, que às vezes te consumem. Mas, bom, você tem que estar preparado para todas as circunstâncias. Se vivia uma semana muito especial, toda a semana falando do River Boca, do River Boca. É especial, já não começas a viver desde o dia lunes e o terminas comentando ao outro lunes. Se a pressão começa uma ou duas semanas antes, ela ainda piora nos atragas. Vamos lá, vamos lá. Sim, vem ao centro, queda a pelota, pode ser gol. Gol, Monso. Gol de Boca Junior. Nós o veníamos vivendo de um mês antes. O hincha te venía te venía dizendo que tem que ganhar a River e sem querer te fazia olvidar dos outros partidos que tenías que enfrentar, dos outros equipos que tenías que enfrentar. veiéndolo já 15, 20 dias antes, o Volo vivia o clássico porque a gente mesma já o palpita, o comenta, o periodismo também se vuelca a esse partido. Com toda essa exposição na mídia e com a obsessão da cidade pelo clássico, era de se imaginar que os jogadores só pensam entrar em campo e jogar. Mas é mais fácil falar do que fazer. Roberto Ayala lembra quando era um jovem jogador do River Plate prestes a entrar no campo em La Bombonha. e a mí me assombraba que, bueno, justo debaixo de la... estábamos debaixo de la hinchada de boca. E isso, começaram a gritar, começaram a gritar e temblaban as paredes, parecia que se movia, a sensação de dizer isto se vem abaixo. Mas depois sair ao campo e ver todo esse estalio, eu creo que... Não o he visto em outro lugar, sinceramente, viver assim, não sei, uma adrenalina, o fato de sair ao campo e ver toda essa gente, a parte que tira papeles, que grita e que não para um segundo no que o vive, a pesar de que boca este perdendo, sua gente está atrás, grita e grita e, bueno, isso lhe fazia um mais motivador para nós. Roberto Mouso perdeu em sua estreia em La Bombonha, uma experiência que ele gostaria de esquecer. E aí me tocou viver um momento difícil, perdemos 5 a 4. Eu tinha 18 anos e me costou muito superar, não? em um partido incrível, através de um 5 a 4, favorável rio, que foi acolhado na história deste clássico como um dos mais importantes. Eu não saía. Eu estava quatro dias sem sair de casa. Você pode ser o herói ou o vilão. Alberto Acosta marcou para o Boca fora de casa contra o River. No segundo clássico que eu joguei, me tive que ir escoltado por a polícia porque havia feito um gol e a gente até me chegaram a pegar, a gente do River. É uma paixão alocada. Mais que nada, ao não saber perder, a gente se volta louca. No centro de treinamento do River, o objetivo também era vitória para uma recuperação na temporada. Como o Boca, o time não vinha bem no campeonato argentino. Mas foram os torcedores do Boca que saíram na frente na guerra das palavras. O River, depois de Boca, a seleção é um dos clubes que mais alegria me deu. E hoje eu tenho que levantar-se e ver este titular, River eliminado da Copa Libertadores, em la primeira frase com Caraca de Venezuela. Já quedou afuera com um equipo de Bolívia e agora com venezuelas. Isto é uma alegria, amanecer assim é uma hermosura total. É incrível. Mas quando se trata do superclássico, nada é garantido. sempre são partidos apartes e não importa... Muito importante, mais além do que seja o clássico, o que queremos nós é sair adelante, seja como seja, e este é um um partido muito lindo para fazer, para levantar a cabeça, levantar em confiança. O que está em jogo é o orgulho de Buenos Aires e a chance de criar novas piadas às custas do rival. o River sale campeão da Copa Libertadores. Oh, oh, que bárbaro! Segundo acto, vai jogar a Intercontinental na Champions League da Copa UEFA e lhes gana a todos. Oh, espetacular, River Plate! Terceiro acto, o River vai jogar a Venus e lhe gana a Copa Intergaláctica porque aqui na Terra não tem já mais que ganhar. Como se chama a película? Missão Impossível! No momento, as piadas dos torcedores do Boca acontecem em número maior, pois o clube é a força dominante desde os anos 90, vencendo a Libertadores quatro vezes desde 2000. A era moderna do Boca começou com a chegada de Carlos Bianchi que assumiu o comando em 98. Tom Bianchi fora do comando, as coisas não iam bem para o Boca. Antes clássico, os dois clubes estavam fora de ritmo. mas não importa como eles estão no campeonato, não importa se é na Bomboneira ou no Monumental de Nunes, o dia do jogo une a cidade. A Bomboneira era o foco dessa vez. de Nunes, o dia do Boca, o dia do Boca, o dia do Boca, o dia do Boca, se faz qualquer coisa por vir aqui, por estar aqui, com, sem entrada, como seja, mas, a verdade, com fiebre, sem fiebre, enfermo, mas é uma doença que te leva aqui, e não a sacas nunca. Significa tudo, ser hinchada de River é o melhor que há no mundo, se nasce e se mora. É horrível a hinchada de River, é o mais feo que há, é muito frio, vão perdendo e se callam a Boca, em cambio a Boca não, vai perdendo e te alienta todo o tempo, se move, a cancha se move. A bombonera estava chacoalhando literalmente com 47 mil fãs, a maioria torcendo desesperadamente pelo Boca. Como sempre, no Super Clássico, a partida foi frenética. Era difícil para qualquer um dos lados se destacar. Até que Palermo foi derrubado, o time da casa tinha uma falta para bater. e foi derrotado para o tempo. A es аlutou Palermo de la mitad de a cancha, Panermo esatta o pedido para a mano, padermo, padermo para o Resma, está a Edesma, Lenesma! live! booon! De Boca! Pablito de池va, Pablito de池va! A los 55 segundos, a Desva! Mete o primeiro para Boca, gana Boca, gana a Boca, gana tu Boca, Pablito de池va! Boquita a 1, River a 0. Boca estava na frente e Palermo podia ter ampliado a diferença. Mas o River não estava disposto a se entregar. No começo do segundo tempo, eles ainda estavam perdendo. O empate do River, o Boca tentava de todas as formas segurar o empate. O River pressionava de todas as maneiras. Riquelme chegou perto de marcar, mas o Superclássico acabou empatado. Boca e River dividiram os pontos e os fãs podem começar a pensar no próximo jogo. E como sempre acontece nos Clássicos, os dois clubes se equilibraram. Mas com certeza o Superclássico vai estar de volta, já que faz parte da cultura de Buenos Aires. A rivalidade bem entendida tem que existir. E River e Boca, dentro da história do futebol argentino, é uma história pura. Você esteve na companhia de Luiz Alberto Volper com os próximos programas da série Rivalidades. Boca, ventaja. Boca! 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 Boca!